Música Eu boto fé na menina de 13 anos, medicina tá sonhando, mas tem que cuidar do irmão Eu boto fé na tia que tá trabalhando 12 horas, patinando 3 horas na conversão As mulheres podem fazer as mesmas coisas que os homens de chatá Provado pela quantidade de mulheres que são médicas, advogadas, ciúmes, fazendo atletas, militares Eu boto fé na tia que se bota fé pra mudar a situação Houve uma evolução, agora o que a gente põe em questão é que apesar dessa evolução Nós ainda somos tratadas de uma forma muito diferente dos homens dentro do mercado de trabalho As mulheres recebem salários menores pra executar o mesmo trabalho A nossa remuneração é menor, a nossa ascensão na carreira é menor A nossa chance de conseguir chegar num lugar que um homem chega na mesma rapidez é quase impossível Então existe um problema sério aí Sim, a mulher branca ganha menos do que o homem branco Às vezes ela ganha menos que o homem negro, nem sempre E que a mulher negra ganha menos que a mulher branca, que o homem negro e que o homem branco Cê bota fé Cê bota fé Cê bota fé Que ela não costuma falhar Cê bota fé Cê bota fé Que ela não costuma falhar Cê bota fé Bota fé Cê bota fé Cê bota fé